É difícil, mas não é impossível, é 11 contra 11, então tem tudo para a gente ser campeão lá dentro. Esse jogão amanhã está imperdível. E o NSC Notícias de hoje vai ficando por aqui, lembrando que logo mais no Jornal Nacional tem a cobertura completa da prisão do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, nesse momento, está indo para o aeroporto em São Paulo, onde deve embarcar no avião da Polícia Federal e ir para Curitiba. Nós ficamos por aqui. A todos uma boa noite e até segunda-feira. Transcrição e Legendas Pedro R. Lula está chegando, neste momento, à sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. O ex-presidente se entregou às 18 horas e 42 minutos nos Sindicatos Metalúrgicos em São Bernardo, caminhou a pé até o carro da polícia e foi conduzido daí, pela rodovia Anchieta e, posteriormente, pela vinda dos bandeirantes, a zona São Paulo, a região da Lapa, onde está o prédio da Superintendência da Polícia Federal, onde deve fazer exame de corpo de delito. O ex-presidente Lula, que acompanha tudo, é repórter Patrícia Falcos, que é a bordo do Gol ou a Copa. Patrícia, boa noite. Oi, Chico, boa noite a todos. O ex-presidente Lula acaba de chegar aqui na Superintendência da Polícia Federal, que fica na zona oeste de São Paulo, como vocês veem neste momento. Ele deixou o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo às 18 horas e 42 minutos e, por isso, foi um trajeto de uma hora...